PDHZ identifica membro Pentele Balon continua viola direitos humanos ou em ir a relato ação para crime. Quarta-feira, semana, Providoria Direitos Humanos e Justiça PDHZ publica relatório de investigação no Loura Singituba Público no Instituto Relevantesira. Relatório indica membro Polícia Balon viola direitos humanos ou em ir a relato ação para crime. A Lennene identificamos o professor Balon trata-a ou cruel no la humana da liberdade labaric-ciranian. Relatório nebe compõe recomendação hito neatudu e a moçação russa funcionário Balon nebe prática ação administração na DIAC no CES-RUSI Poder. Provedor interino Zetelo Soares Cristóvão Atetem se apresenta relatório no recomendação hiracneba instituição relevante anessã PNTELI, Ministério do Interior, Ministério da Administração Estatal, no Ministério da Educação, Juventude e no Desporto. Estatuto PDHZ, Atetem, cada trimestre tem relatório público e instituição relevante. Não é que tem problema, tem que ser a comunidade, mas é que tem investigação. Os resultados das investigações foram instituições relevantes para ser a sua reação. Estatuto PDH, Atetem, cada trimestre tem relatório público e instituições relevantes para ser a sua reação. Segundo o comandante geral Peniteli, comissário Mateus Fernandes, afirma, se esforço adia profissionalismo membro siraniano, no processo membro não é identificado comete erro. Quando a publicação é relatório, eu estou recebendo o processo disciplinar e, de fato, processo criminal. naturalmente o acontecimento quando envolve sempre um processo de lixo criminal sempre um processo de lixo disciplinar e faz medidas para isso a polícia e o serviço tem que faz a segurança, a tranquilidade e o povo dentro quando a gente tumba a gente faz isso e também a gente precisa clarificar e investigar para depois mais oi com as medidas necessárias para depois mais oi segundo o comandante não relata todos os membros de Penitelli rejuvenesce que submete o processo indisciplinar não é nulo resenso e o processo enquanto o resto resolve Verônica Barros não é Agustín Uneno vai fazer a lei não é e